Querido irmão, hoje nós vamos rezar a novena de Santa Teresinha. E eu quero te convidar a abrir o seu coração nesse momento, para que as graças do céu já possam recair sobre você, sobre a sua família. Que Deus já comece desde este momento, onde você se coloca para rezar que o Senhor já esteja derramando o seu Espírito Santo na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores e graças com que enriqueceste a alma de vossa serva Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra, e pelos méritos de tão querida Santa, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme vossa Santíssima Vontade, e para a salvação da minha alma. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.